Com 130 unidades em todo o estado do Rio de Janeiro, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, pretende criar novos cursos técnicos para 2019. Os novos cursos serão na área tecnológica, de manutenção e até de carnaval. As aulas serão na cidade do samba e terão oficinas para aderecistas e ritmistas. Outra área em crescimento é a tecnologia e, por isso, está sendo estudado um laboratório de energia fotovoltaica, eletricidade produzida a partir da luz solar. Além disso, um outro curso também que deve ser incluído na grade da FAETEC é a Oficina de Manutenção de Aeronaves.